Sim, tá bom? Sim, fica assim que eu digo não Tem dias que eu digo não Tem um velho no meu coração O meu mundo está em suas mãos E o Igaroa na extensão Sem São Paulo, meu dono é solidão Diga assim que eu digo não Sem São Paulo, meu dono é solidão Diga assim que eu digo não Quem é seu dono e tem São Paulo Quem é seu dono e tem São Paulo Tem dias que eu digo não E o Igaroa no meu coração E o Igaroa na extensão Sem São Paulo, meu dono é solidão E o Igaroa na extensão Diga assim que eu digo não Quem é seu dono e tem São Paulo Quem é seu dono e tem São Paulo Quem é seu dono e tem São Paulo E o Igaroa no meu coração E o Igaroa na extensão E o Igaroa na extensão Oh! Três versinhos! Obrigado.